Bom, e lá vai eu mais uma vez em uma outra cidade. Cara, minha mãe tinha tanto medo de eu vir pro Rio de Janeiro. Mas... Bom, eu não resisti esse convívio da minha amiga Dani. Fala aí, Dani, beleza? Beleza, mano. Show. Vale. Então, cara, pô, tô feliz aqui no Rio de Janeiro, mas... Sabe como é que era? Aquele medinho e tal, porque na outra cidade eu ia ser PM e tal, acabei desistindo daquela cidade, agora tamo aqui no Rio. E é o seguinte, ô Dani, você lembra que eu conversei com você? Você lembra que eu conversei com você que eu tava querendo montar minha empresa de segurança? Naquela outra cidade não vai dar certo. Então, sinceramente, eu quero fazer... Eu quero crescer na vida rápido, Dani, me ajuda. Você tá com esse carro aqui, o Type R, entendeu? Aqui esse novo Civic. Como é que você comprou isso? Conta pra mim, cara. Como é que você comprou esse carro, velho? É o seguinte, tem emprego de advogado, entendeu? Ah. Lá. Aí lá tem um desconto barato, entendeu? Você consegue pegar um carro, certo? Por um preço e um desconto barato, no caso, se rompe. Se eu... Então, se eu arrumar um trabalho de advogado aqui na cidade, eu posso, então, ganhar uma grana fácil? Sim. Ah, sim. Não muito, cara. A grana mais fácil mesmo, você sabe qual é, né? O caminho mais fácil de tudo, né? Ah, mas eu tenho medo de minha mãe descobrir, entendeu? Que eu fui pro lado errado da vida. Porque aí, tipo, eu vou ouvir muito ela falar... Aí eu vou ficar muito doido. Me leva lá, então, na agência de emprego. É lá que eu consigo, então, o emprego? Sim. Demorou, então. Vou te levar pra lá, tá? Me leva lá, cara. Você vai ali naquele último círculo ali, sabe? E aí você pega o seu emprego de advogado. Ah, legal, cara. Pelo celular, então, aqui que eu consigo. Olha só, atendimento virtual, que bacana. Então, beleza. Por exemplo, beleza. Sim, pelo celular. Já sou advogado, e agora? Como é que eu vou trabalhar? No caso, defender eles, entendeu? No sentido de você defender eles a respeito de um crime. Alguma coisa assim. Essa é a sua função. Ajudar eles. Tá, mas aí não tem... Pra hoje, assim, não tem nenhum cargo que eu consiga uma grana rápida, não? Eu vou te dar uma dica. Fora o dinheiro. Eu vou explicar uma coisa. Ah, pera, parou tudo. Espera aí, espera aí. Acabei de olhar no meu celular aqui, eu recebi bolsa família, tributação do governo. Sim, isso. Você recebe uma bolsa família do governo, entendeu? E fora isso, você vai receber um salário do seu advogado. O advogado, fora o trabalho que você faz, você vai ganhar no total sete mil e quinhentos, sem fazer nada, literalmente. Só pra ficar à disposição, então. Só pra ficar à disposição, você ganha sete mil e quinhentos. Então demorou, não. Então você é advogado mesmo, Dani. Vamos lá, vamos dar um rolê na cidade aqui. E aí, meu querido, tudo bem? Você tá mancando aí, cara? Alguém sabe como pega carro? Ô, você tá meio bebo? Você veio do bar, cara? Você quer dirigir um carro? Não dá não, mano. A polícia vai te prender. Ô, Dani. Então você mitou. Oi. Porque você já me deu o emprego de advog... Eita, meu Deus. Olha o acidente ali. O povo tá doido. Tá fugindo da polícia. Olha só, você acabou de me conseguir um... É... É emprego público, cara. Eu sou advogado público. Olha que delícia. Eu tô mamando a teta do governo, como diria minha mãe. Só que ela falaria assim, ó. Nossa, esse seu carro é muito... Você conhece algum lugar? Esse seu carro é muito maneiro. Obrigada. Me surpreenda, Dani. Me mostra a cidade. Vamos pra algum lugar legal. Certo. Ah, não. Pera aí. Eu tô ficando com fome. Vamos parar pra comer alguma coisa? Certo. Eu vou te levar em um lugar aqui, tá bom? Beleza. E esse carro aqui, monta. Se você quiser ele, você pode arrumar ele com o seu emprego de advogado, viu? E quanto custou esse seu carro aí? 50 reais pra quem é advogado. 50 reais? Isso. Eu consigo comprar agora? Consegue pegar agora. Ah, não, Dani. Não acredito que... É muito bom ser advogado do governo. Não, eu tô muito feliz. Eu disse que eu ia te surpreender, velho. 50 filas agora. Nossa, velho. Nesse carro. Eu tava na cidade. Errado. Não é possível, mano. Aqui é melhor que os Estados Unidos. Ah, beleza. Então eu quero comprar meu carro. Eu já quero... Vamos comprar minha comida. Vamos tomar um lanche. E aí depois você me leva pra comprar esse carro. Ah, aqui tem muita coisa. Tem tacos. Você pode escolher um churrasco. Uma coca, tá? Nossa, o churrasco é bom, hein? Eu curto. Um churrasquinho da hora. Bom, eu acho que eu vou comprar uns 10 churrascos, porque eu tô com fome. Pra umas 15 cocas, porque eu acho que eu não vou passar mal, não. E outro detalhe, né? Ô, gente, é um carro parado aqui no meio da rua. Que doideira é essa? Essa cidade... Eu tô falando que minha mãe me alertava que essa cidade era meio doida. Ó, aquele cara que tava bêbado. Beleza. Sim, tá ali. É aqui que é a loja? Sim. Aqui é pros advogados. Você vai descer aqui e você vai nessa bolinha branca pegar a primeira carteira do OB. Vamos pegar o OB aqui, minha carteirinha de trampo. Legal, cara. Eu sou advogado, irmão. E você vai nessa bolinha verde logo em seguida e você vai apertar em comprar e apertar o enter em cima do veículo. Uau. Depois você vai em veículos possuídos e aperte o enter, tá? Beleza. Ronda Civic aqui. Isso. Daí você... Aê, seu Honda. Eita, maluco, filho. Já tô com o meu rondinho, filho. Como é que eu faço pra tunar ele? Onde que é a oficina da cidade? Então, você tem que... Você tem que ir. Vamos lá. Eu vou te levar pra lá, então. Nossa, mas se a polícia me parar, eu tô ferrado, hein? Vou dar perdido neles. Rapaz do céu. Meu sonho era... Eu tinha um laranjão, um Honda Civic, que é antes desse. Agora eu tô com... Ah, cara, que felicidade. Beleza, eu tô seguindo aí. Vamos. A não ser que você queira conhecer a favela, conhecer algum lugar. Se quer ir lá conhecer... Quero, vamos lá. Vamos tentar na favela. Vamos lá. Vou ser amigo dos favelados, vamos lá. Lá é muito perigoso? Assim, de dia não, velho. Eu vou te levar numa mais tranquila, tá bom? Não conheceria. Tudo bom. Ai, cara, eu tô com medo de ir lá, porque... Sei lá. Talvez seria bom ligar pra minha mãe antes, entendeu? Porque acontecer qualquer coisa comigo, tá ligado? Não queria... Mas não vai acontecer, não. Qualquer coisa eu piso o fundo e vou embora. Vamos lá. Cara, eu tô pensando muito nisso agora. De ter a minha empresa. Já imaginou? Eu tô me imaginando aqui, tipo, cinco... Seis rondas. Todo mundo aqui correndo e GG, tá ligado? Vai ser lindo. Olha só, rapaz. Essa favela, irmão. Bonita, bonita. Gostei. Vou parar aqui um pouquinho, porque eu não quero dar trabalho. Aí, ó. Show. Ih, rapaz. Sua porta tá caída, Dani. Pronto, arrumada. Olha só a tecnologia. Aqui é onde a gente tá. Sim. Aqui onde nós estamos, Osmão, tá certo? É o lugar de refinaria de craque, certo? Aqui é onde os traficantes mais vêm pra refinar as paradas. Então, até pra você fazer amizades com eles seria interessante. Já que você é voltado em ajudar, né? Pessoas como eles aqui seria interessante. Aqui é o lugar onde eles mais encontram, sim, encontram por aqui, entendeu? Entra carro, sai carro. É sempre assim, tá? Entendi. Ó, chegou uma moto aí, ó. Inclusive, chegou... Os dois vão pra cima aí, parceiro. Vão pra cima, parceiro. Vão pra cima agora. Ei, ei, ei. O que você tá fazendo da favela aqui? A gente veio conhecer o nosso brother aqui, cara. Brother? Quem que é brother? Você acha que favela é local turístico pra você tá conhecendo? Os dois pra parede, encosta lá. Vai, anda, anda, anda. Tô mandando. E aí, qual é que é? O que vocês tão falando aí? Como é que é? O que é esse negócio de conhecer favela? Tá achando que é fácil assim, parceiro? Não é isso não, cara. Eu vou abrir uma empresa gigante aqui. Que aí, no caso... Eu tenho certeza que eu vou poder ser parceiro do pessoal da favela, entendeu? Ah, parceiro da favela? Você acha que é fácil assim? Você vai aqui e... Ah, quero ser parceiro da favela. Tá na Disney, parceiro? Você tá achando que isso aqui é GTA? É isso que você tá achando? Eu tenho muita coisa que eu posso oferecer pra vocês, entendeu? Eu não vou chegar assim de cara, não. Mas eu tenho muita coisa que vocês vão gostar. Isso eu tenho certeza. Ah, eu sou todo ouvido. Você pode começar. Se você me convencer, você pode ser que você fique vivo, tá ligado? Então, parceiro. É o seguinte. A gente vai criar uma empresa de segurança gigantesca, entendeu? Mas, na verdade, vai ser uma fachada, porque eu tenho um grupo enorme, enorme de amigos aqui. E quando vocês estiverem precisando fazer qualquer tipo de transporte e tal, a gente vai escoltar vocês, tá ligado? E aí, no caso da favela aqui, a gente vai fazer... Tipo, nem vai ter... E ela aqui é minha amiga, cara. Eu acabei de chegar aqui na cidade, tá ligado? Eu era de outra cidade aqui. E ela veio me apresentar. Eu falei que eu quero conversar com o pessoal da favela. Eu quero me apresentar com eles aqui e tal, tá ligado? Pra apresentar minha empresa. Eu acho que vai ter muito bom pra nós, tá ligado? Eu tenho a facção de vocês aí e tudo mais, cara? Isso ainda não te interessa, tá ligado? É o seguinte. Vocês vão ralar daqui agora, tá certo? E eu vou pensar no seu caso. Você, ó, se considere um cara de sorte, hein? Se considere um cara de sorte que eu gostei dessa fita aí de você não cobrar nada da gente. Pra os moleques trabalhar tranquilo na cidade aí. Gostei disso aí, tá ligado? Só que agora vocês dois vai sair daqui, vai mutar no carrinho de vocês e vai vazar agora. Daqui. Sai daqui. O que que não é lugar pra vocês, não? Desculpa, desculpa. Valeu, parceiro. Valeu. A gente ainda vai conversar sobre esse trabalho. Vai fazer muita coisa junto, mano. Tranquilo. Não sei não, cara. Tá doida, é? Vem, Dani. A Dani ficou, gente. Vem, Dani. Cadê a Dani? Ô, louco, Dani. Você ficou, porque eu já tava voltando lá pra te buscar, amigo. Quem que é aquele cara lá? Não, eu já cheguei. Mano, aquele ali é o Trincaxão, velho. Ele é um dos caras mais doidos que tu vai conhecer e já conheceu, né? Caraca, da hora. Esqueci de falar. Ah, gostou dele? Gostei dele demais, cara. Meu Deus, ele quase tinha uma bala no crânio. Ele quase tinha uma bala no crânio, meu Deus. Ele não ia fazer isso. Eu sentia, pelo timbre de voz ali, eu curti o cara. Ele sabia que ele ia fazer isso, mano. Ah, mano, acho que vai ter muito trabalho maneiro pra gente fazer aqui. Ó, agora é o seguinte. Eu preciso depositar esse meu dinheiro, na moral. Porque a única coisa que eu fiquei com medo ali é do cara saber que eu tava com 15 mil no bolso, tá ligado? Tudo bem, eu te levo. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Beleza, vamos depositar esse dinheiro. Caramba, cara. Quase que eu perdi essa grana. Nossa, se eu perder essa grana aqui... E deposita pelo próprio celular. Você vai depositar pelo próprio celular, tá? É, então. Eu tenho um aplicativo aqui do banco. Legal pra caramba. Sim, aqui é bem... Aqui tá bem... Cara, só pra ter uma ideia, até a polícia tava organizada. Até divulgaste, entendeu? O BOF, essa parada toda isso. Caramba, polícia tá de Bugatti, mano. Que louco. Sim, trabalha de Bugatti. Vai até... Vai até a receita, o BMW, sabe? Fica assim. É, rapaz. É essa cidade aqui que é a boa mesmo. Eu tava na cidade errada. Bom, eu sei... Aquele cara lá, como é que é? Tricaxão? É trincaxão, certo? Trincaxão. Ele é um... Isso, ele é um doidão aí que ajuda a galera, sabe? Faz assalto, tráfico de armas, essas paradas doidas aí. Ele mexe com coisa ruim mesmo, entendeu? Coisa ruim mesmo. Entendi. Bom, você sabe... Você me conhece há muito tempo, você sabe qual que é a minha índole, né? Então... Eu vou tá fazendo alguns trabalhos com eles mesmo, só que pensando num bem maior futuro. Você vai ver. Mais pra frente você vai descobrir qual que é meus planos verdadeiros aqui. Certo. Certo, certo. Então, vamos pra casa, então. Fala, meu irmão. Ok, poxa. Tem jeito de estacionar um veículo na rua? Claro que é, minha J. E por que não pode? Não, você tá em cima da calçada, minha senhora. Que minha senhora, rapaz? Olha com quem você tá falando, mano. Que minha senhora. Que minha senhora. Olha, eu falei... Moça, eu falei pra ela que ela não podia. Ela insistiu. Ai, que mentira. Não. E não pode ficar estacionando o carro em cima da calçada, por favor. Retire seu veículo daí. Que explosão foi aquela? Gente, eu tô com a explosão aqui. Aí é normal. Nossa senhora. Moças, eu acho melhor a gente ir embora. Essa cidade é muito doida. Por favor. Vamos pra casa, que essa cidade aqui é meio pisada, mano. Corre, corre, corre. Bora girar aí, hein. Vamos lá, vamos lá.